Olá! Que tal se a gente falar agora sobre algumas questões administrativas dentro da corretora de seguros? E principalmente a questão financeira. Alguns conceitos, algumas dicas, alguns cuidados que o corretor de seguros tem que ter. Você quer saber mais? Fica comigo que você já vai me entender. O que é a corretora de seguros? A primeira delas é, separe as finanças. O que é dinheiro da empresa? É dinheiro da empresa. O que é o seu dinheiro pessoal? É o seu dinheiro pessoal. Evita ficar usando o cartão da empresa para pagar suas contas ou usando o seu cartão pessoal para pagar as contas da empresa. Se você ainda é pessoa física, separa. Essa conta que você abriu, ela é da empresa. Então, pensa que mesmo você sendo uma pessoa física, você já tem uma estrutura empresarial. Então, aquela conta, ela é da empresa. Aquele cartão é para aquilo. Para pagar o aluguel, para comprar papel, para comprar produto de limpeza, para cuidar do escritório, para pagar o funcionário, para pagar o telefone, a gasolina que você vai na visita. Ou seja, você tem que conseguir dividir essas coisas muito bem. Porque a partir do momento que você mistura tudo, daqui a pouco você está pagando a conta de luz da sua casa com o dinheiro da empresa. Aí você pode pensar, ah, mas a empresa não é minha? Não posso fazer isso? É, poderia se isso não virasse um banzela no final. Porque aí você vai virar no final do mês para fazer a contabilidade. E aí na hora que você for fazer a contabilidade, você vai pensar, qual foi meu lucro? Quanto que de lucro realmente, a gente já vai falar de lucro e de faturamento, tá? Mas qual foi o meu lucro efetivamente? Eu tive lucro? Só que se você começar a olhar para o quanto teve na conta lá, o quanto ficou na conta no final do mês, se você pagou as contas pessoais, você vai até poder falar que não teve lucro. Mas na realidade, você misturou a tua contabilidade. Então isso tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a sua empresa pode estar no buraco ou não. Ou às vezes a empresa está bem e você para de fazer certas ações apenas por falta de controle. Então primeiro ponto, sempre, sempre separe as finanças. Empresa e pessoa física. Mas então já vamos pensar num conceito. Qual a diferença de lucro e faturamento? Lucro é aquele saldo final depois que você já tiver reduzido todas as despesas que você tem na empresa. E faturamento é realmente o valor antes de descontar o imposto, antes de você pagar os impostos, antes da seguradora, se você é pessoa física, antes da seguradora de repente fazer alguma dedução, cobrar algum sistema que você esteja utilizando. Então pensa, lucro é o que você vai ganhar no final. É o seu resultado final que você, como dono da empresa, pode pegar aquele dinheiro, sacar e utilizar na sua vida pessoal. Que aí você vai estar retirando o lucro da empresa. O faturamento é diferente. Então muitas vezes eu vejo os corretores falando assim, Ah, eu faturei X mil esse mês, eu faturei X mil esse ano. Ok, quais foram as suas despesas? Aí quando ele vai ver, as despesas dele foram tantas, tantas, que o lucro quase que não existiu. E na realidade ele estava com uma falsa impressão de que teve lucro. Lucro diferente de faturamento, ok? A gente tem que ter isso na nossa mente. Uma outra coisa importante da gente entender a diferença e os conceitos também, o que é retirada de lucro do sócio e prolabore? Prolabore nada mais é do que o salário dos sócios. Porque você como empresário, você tem que pensar, isso sempre você, pessoa física ou jurídica, tá gente? Sempre a gente vai falar dessas duas formas, você adapta aí para o teu cenário. Prolabore é o teu salário. É o quanto você, na função que você está exercendo, recebe de salário. Vamos pensar que se você fosse colocar uma pessoa para fazer o que você faz dentro da tua empresa, quanto essa pessoa iria receber de salário? Aquele é o seu salário como dono, é o seu salário como empresário, é o seu prolabore. Diferente da retirada de lucros. Existem empresas que o lucro efetivamente, ele só é retirado no final do mês, a cada três meses, a cada seis meses, ou de repente tem empresas que retiram lucro só realmente uma vez por ano. Qual que é o teu cenário? Você está numa situação que você precisa retirar o lucro todos os meses? Ok, vai lá e retira todos os meses, combina com o teu contador, fala para ele lançar dessa forma na sua contabilidade e está tudo bem com isso. Quando você trabalha mostrando exatamente, sabendo exatamente qual o teu salário como empresário, qual o teu salário naquela função, você sabe que é aquele valor que você, as suas contas pessoais vão contar. Então, todo mês naquele dia, você vai retirar aquele valor que é o teu prolabore. E a empresa muitas vezes vai estar com um saldo muito maior. Então, você, sei lá, você retirou 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, ou se você ainda é pequeno, mil reais, 500 reais, 3 mil reais, não importa. O teu prolabore é você que vai dizer. Então, você estipula lá aquele valor. Aquele é o que vai sair efetivamente todos os meses para a sua conta. E está ficando na empresa, de repente, um saldo. Ah, mas então eu vou sacar aquele saldo? Não. Aquele dinheiro é dinheiro da empresa. Lembra que a gente falou, não misturar dinheiro da empresa com dinheiro pessoal? Por que a gente tem que ter muito bem na consciência disso? Porque se você quiser mudar de escritório para um escritório maior, se você quiser comprar computadores, móveis, se você quiser investir em alguma coisa, em um treinamento da equipe, de repente você quer expandir para algum outro segmento, alguma outra coisa, você concorda que a empresa tem que ter um capital reservado? E é isso que você tem que pensar. E entender a diferença do que é prolabore e o que é retirada de lucro, ok? Falando ainda da parte administrativa, parte financeira, você tem que saber muito bem quanto custa vender cada seguro na sua corretora. Você já sabe quanto é o teu salário, certo? Você sabe quanto é o salário dos teus funcionários e todo o resto. Aí o que você tem que pensar? Quanto tempo eu gasto para vender esse seguro? Ah, eu gasto X. Então tá, faz uma continha. Quanto custa o seu tempo para vender aquele seguro? Se eu uso algum sistema, quanto custa esse sistema? Seu aluguel, sua estrutura, as suas coisas? Então você tem que precificar. Da mesma forma que um vendedor de um produto físico, ele sabe exatamente quanto custa aquilo, você tem que ter controle sobre as suas finanças, você tem que ter controle sobre a sua matemática, porque é ela que vai dizer se você está no lucro ou não. É ela que vai dizer quantos seguros você tem que vender no final do mês para você estar no positivo. Então com base nisso, você vai conseguir até começar a estipular a sua meta. Então, por exemplo, você tem a empresa, você sabe que as suas despesas têm um custo X. Então se você não vender esse número Y de seguros, as suas despesas não vão ser pagas, nem o seu salário vai ser pago. A partir do momento que a gente começa a entender certos conceitos, a gente começa a ter uma postura diferente. Aí você fala assim, Cláudio, saber esses números vai fazer eu vender mais? Não necessariamente, mas às vezes vai fazer com que você saiba precificar melhor. Tem corretor trabalhando a preço de banana. Ana, é isso que a gente tem que saber. Qual o teu custo? Você tem que saber qual a sua matemática. E pensando nisso tudo, eu não preciso nem falar que você tem que ter dentro da sua empresa uma reserva financeira. Desde a reserva para o teu fluxo de caixa mês, porque você tem que ter dinheiro para pagar as contas do mês com tranquilidade, sem aquela preocupação de, ai, a seguradora já depositou o dinheiro na minha conta? Não, a empresa tem que ter fluxo de caixa para pagar todas as despesas do mês sem essa preocupação. E digo mais, você como empresário tem que pensar em fazer também uma reserva para manter a sua empresa por um período X. Seis meses, um ano, não importa o time que você vai dar. Você tem que fazer essa reserva. Por quê? Se acontece alguma coisa. Se por qualquer motivo, a seguradora que você mais trabalha, ela para de vender, ela vem a falar que não vai vender mais por qualquer motivo. De repente, o que você faz? Antigamente, muita gente trabalhava com plano de saúde. Teve empresa de plano de saúde que faliu, plano de saúde que fechou. E se você só sabia lidar com aquilo, ou que o seu maior faturamento era naquela empresa? O que esses empresários fizeram? O que esses corretores fizeram? Então, eles tiveram que se adaptar, certo? Então, você tem que ter um fluxo de caixa que aguente você se adaptar nesses cenários. As adversidades, elas vão acontecer. Só que se você tem uma reserva que mantém a tua empresa, as contas pagas durante seis meses, um ano, é tempo suficiente para você se reestruturar. Se você trabalhava com uma seguradora, você se adaptou para outra. Ou, de repente, a sua SUSEP é bloqueada. Enfim, N coisas podem acontecer, N situações podem acontecer dentro da sua empresa. Ah, Cláudia, mas como que a minha SUSEP vai ser bloqueada? Quer ver um exemplo? Você trabalha numa corretora e você tem um sócio. A SUSEP é do seu sócio. Não estou aguardando ninguém. Mas e seu sócio morre? O que você faz? Automaticamente, se a seguradora fica sabendo, ela bloqueia aquela SUSEP. E você não pode mais vender. O que você faz de um dia para a noite se você não puder mais vender seguro? Já pensou nisso? Então, são coisas que a gente, como empresário, tem que pensar e tem que se preocupar. E aí, eu quero fazer um convite, um convite especial para você. Não sei se você já está sabendo ou não, a gente tem um outro canal também, o Falando de Negócios. E eu quero que, se você está interessado, se você quer saber mais sobre esse mundo empresarial, e não só entender do ramo de seguros, porque, por exemplo, esse tema, eu poderia estar abordando lá no Falando de Negócios, porque a gente está falando de negócios. Então, eu quero te convidar para você ir no nosso canal. Eu estou colocando o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você, para você conhecer também, para você, de repente, ter outras visões, outros mercados, outras possibilidades. Ah, Cláudia, eu vou deixar de trabalhar com seguro? Não, não é nada disso que eu estou falando. Eu quero apenas te dar outras visões, outras possibilidades. Mas eu, Cláudia, atuo em vários ramos, inclusive fora do mercado de seguros. E aí, eu te convido para você ir lá conhecer um pouco mais, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui, porque é através dele que a gente sabe se as pessoas estão gostando, se querem mais desse tipo de conteúdo ou não. E não esquece também de se cadastrar para a lista VIP se você ainda não está cadastrado, tá bom? Um forte abraço e eu te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau!